Bom dia, gente. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês. Como o Tomás foi pra universidade, eu vou falar um pouquinho em português, só eu posso me expressar um pouco melhor. E eu sei que vai ter gente que fala inglês e espanhol que vai reclamar, porque ninguém nunca tá contente com nada. É sempre um... é como se a gente tivesse três filhos. O primeiro filho é o inglês, o segundo é o português e o terceiro é o espanhol. Se a gente mima muito o português, o espanhol e o inglês fica com ciúmes. E assim vai. Mas então, muita gente comenta no nosso canal, né? Ai, eu quero um relacionamento igual de vocês, ai, isso e aquilo. Assim, gente, eu acho que cada um deve querer escrever a sua própria história, sabe? Tudo que aconteceu comigo do Tomás nunca foi planejado. Nada. Foi tipo, ai, vai acontecer assim, assim, assim. Não. Aconteceu tipo, pá, 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 pá. Coisas do nada que a gente não esperava. E assim, eu não tenho palavras pra agradecer os meus pais e os pais dele. Eu sei que muita gente fala assim, também. Ai, porque o relacionamento de vocês é um conto de fada por causa disso. E se eu parar pra pensar, realmente é um conto de fadas. Não querendo falar, mas assim, mas porque tipo, os nossos pais nos aceitaram com o coração tão aberto, sabe? Tipo, não que isso mudaria algo entre a gente, mas eles ficaram tão calmos, tipo, tá bom. E a gente sabe que não é bem assim a realidade de muita gente, né? A gente sabe que a realidade de muitas pessoas é totalmente o contrário. E os nossos pais, não. Os nossos pais sempre deram tudo do bom e do melhor pra gente. Mesmo não tendo dinheiro ou com dinheiro, não importava. Sempre lutaram pra caramba pra gente. E eu não sei. O conto, eu sou grato aos pais do Tomás. Por tudo que eles fizeram até agora por mim. Desde o começo do nosso relacionamento, até agora por ter confiado e deixado o Tomás vir pro Brasil. Pra ficar com a minha família. E agora eu aqui, eles cuidando de mim. Sabe, eu tenho exemplo na minha família de pais, quer dizer, de sogros horríveis. Eu tenho. É que eu não vou ficar falando aqui, né? Mas assim, a gente acaba percebendo uma coisinha aqui, ali, ali. E eu paro e olho pros pais do Tomás, pros meus pais e penso. Meu Deus, como a gente tem sorte de ter esses pais e de ter esses sogros. Porque, olha... Eu não sei como explicar. Eu não sei botar em palavras o que eu sinto, sabe? Por mais que eu tenha que falar. Não, vou fazer. Vou falar isso, isso, isso. Mas não tem como explicar, gente. A mãe do Tomás, o pai do Tomás. Tipo, eles... Toda vez que vai a algum lugar, traz alguma coisa pra mim. Toda vez que eu vou junto com eles, eles falam, você quer alguma coisa? Sabe? E eu não vejo isso em outros relacionamentos que eu tenho à minha volta, assim. Sabe? Eu não vejo os pais, sogros, sendo assim com ongenros, casaloras, sabe? E eu acho realmente o conto de fada tudo que o Tomás vive, porque parece que é mentira, sabe? Porque é tudo tão harmonioso, não sei se tá certa essa palavra, que o pessoal olha e fala assim, gente, é mentira isso, é mentira esse relacionamento. Olha os pais dele como que trata o Guilherme, olha os pais do Guilherme como trata o Tomás, Tipo, sabe quando é tudo muito perfeito pra ser real? E esse é o nosso relacionamento. Por isso que eu falo pro pessoal, não baseia o seu relacionamento na gente. Você pode pegar referência, tipo, ah, eles fazem isso pra dar certo, ó, eles fazem... Tipo assim, tudo bem, mas querer um relacionamento exatamente igual o nosso, ou não sei, Tentar fazer algo que não é de vocês, sabe? Do casal. Eu acho que é bom você sempre ser... Oxi! Eu acho que é bom vocês sempre serem vocês mesmos no relacionamento de vocês. Só você, só o casal sabe o que funciona e o que não funciona no relacionamento, sabe? Cada relacionamento é um. E tudo que a gente faz entre eu e o Tomás, é do jeito que a gente gosta, entendeu? É do jeito que dá certo pra gente, pra muitas pessoas. Nosso relacionamento é uma loucura, mas é assim que funciona pra gente. E a gente é muito feliz assim, sabe? É muito feliz. Então, é isso, gente. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Uma coisa bem rápida, sabe? Porque, às vezes, quando eu fico sozinho... Quer dizer, às vezes não, né? Quando eu fico sozinho aqui, eu fico pensando, né? Como a gente é sortudo. A gente tem saúde. A gente passou por tudo na nossa vida. E hoje em dia a gente olha e pensa assim... Nossa, a gente já passou por tudo isso. Juntos. A gente tem essa família que nos suporta, que nos apoia. Sabe? E... Ai, gente, eu não tenho palavras. Realmente é um conto de fadas que a gente vive, porque... É tipo história de pescador. Se alguém contar, fala assim... Mentira, que é assim. Não, não é possível. Mas é isso, gente. Depois a gente conversa mais, tá bom? Eu tentei explicar, mas eu sei que saiu tudo meio confuso. Mas foi de coração que eu tentei explicar. Aí agora a mãe do Tomás está dormindo. Quando ela acordar, eu não sei se a gente vai sair ou não, mas eu vou tentar gravar. E os filhos ingleses e espanhóis não fiquem tristes. Porque a gente tem que dar um pouco de atenção pra cada um, né, gente? Não pode dar essa atenção pra um filho só. Guys, I came back from university a long time ago. And now Geller postei a picture. Então ele está respondendo a sua mensagem. Eu estou respondendo tudo, porque eu sou a socialista. Comentos. Tomás, às vezes eu fiz. Mas quando o teste é super... Eu sou, tipo... Super difícil de responder, eu dou pra você. Eu sou a celebridade aqui. Eu sou o acidente. Você é como Coco. E eu sou o... Não, eu coloco a presença, sabe? E você está lá, tipo... O manager. Sim, eu sou o manager. Eu sou o cara que faz tudo funcionar. Não, porque se não fosse para mim, Minha presença e tudo, Não funcionaria. Por que? Porque não fala assim, garoto. Cabe a boca, menino. Vai cagar no mato. A boca ganha a sua boca. Crendo. Oh, meu Deus, bebê. Você fez a pintar. Eu não sei o que está acontecendo com o mundo. Mas eu acho que, por causa da humildade, está ficando super estranho. E, sim, agora eu vou estudar. Porque eu tenho muitas coisas para estudar. E, depois, eu vou colocar os amigos. Porque o Kiler comprou alguns amigos para mim. Mas ele estava em Brasília. Então, eu vou colocar eles no lugar. E, depois, na tarde, na noite, eu vou ir para o McDonald's. Oh, McDonald's again! Nós só fizemos trash, galera. Não. No lunch, agora, É que nós não gostamos de gravar, mas nós comemos carne, chiquinho, sabe? Normal comida. O malo é que... É que, às vezes, nós comemos hambúrgueres no McDonald's. E nós só recordamos quando comemos hambúrgueres. Sim, porque, no final, nós saímos. Vamos gravar a nós. É verdade, estou gravando as cartas. Eu não vou deixar minhas cartas. Que te vea. Não, 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 não. Sim, eu não fiz. Ai, eu não fiz. Eu não fiz. Eu tenho alguns de esses espirituales de realidade E o arco, porque você pode colocar o telefone Eu quero dizer, o arco, baby O arco, sabe? E o arco, porque você coloca o telefone E é super legal Então, tem esse vídeo de EAT E é para a virtual realidade E é super legal Então eu vou colocar ele aqui Com o telefone, claro Então é mais curto Eu vou gravar o arco, por favor Porque eu sei, eu não posso gravar o arco Eu vou gravar o arco Yes! Fuck! No! Tava certo, nossa, é muito horrível esse álcool Eu tenho que ficar vesgo para a gente chegar direito Ah, eu não consigo, eu fico vesgo Você pode ver? Sim Puta o volume para o máximo Ah, eu imagino que está muito ruim Você pode mover ele Ai! Eu vou gravar isso aqui Então você pode ver melhor Eu estou de qualquer um E se achito Eu vou ter pedido Ah, eu estou com medo É, eu sei Eu fiz Vai! Vai! Agora puxa em cima. Ai! Ai, eu tô falando. Ai, eu tô falando? Não, eu tô falando, não sei o que tá acontecendo. Ai, eu tô com medo. Ai, Tomás, para! Gente, ele estava tão preocupado que ele não olhou em qualquer lugar. Ele só olhou. Eu olhava em qualquer lugar. 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 Cala a boca, garoto. Um dia que você tiver coragem pra assistir, você fala comigo, tá? E agora, nós vamos colocar esses frames que ele comprou para mim. Então, eu acho que eu vou colocar esse e esse. E esse. Ok? Você não vai colocar mais? Não, agora vou colocar dois. E o outro, você vai colocar no trigo? Sim, com você. Gente, eu não sei se vocês lembram, mas nós tínhamos uma pequena árvore em meu quarto. E minha mãe estava comprando porque a árvore não tinha luz. Então, ela disse que... Ai, querida. E a árvore não tinha luz. Nesse a árvore não tinha luz. E a alegria de esse dia. E que celebra. Não, 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 o arro! O arro, o arro, o arro, ponlo enfocando a vocês. A ver, a Marque, que te vai cargar. Sácalo, sácalo. Sácalo, a navi já chegou. Tenei, na minha... É que estava desenfocado. Espérate. Espérate. Está vendo? Não sabe. A navi já chegou. Airo Man. Tu não queria um vídeo para hoje, para que o tenha? E aí! Se acabou Mañana, Jueves, é o dos Marcos E o Viernes, é o da Niva Artificial O que tem todo Se não tem o caralho moscônia de Bernarda Exatamente, estava do coño a Bernarda Está todo solucionado E aí, a noite que vem, eu vou me dar as unhas E aí, ele me faz as unhas E aí, ele me faz as unhas Ele vai me reenando e ele vai gravando Para o meu canal de Youtube Ela vai ter feito seu nome Então, ela quer trazer ele lá, no dia Então, enquanto ela está lá Como é o nome do canal? Ela posta o vídeo no seu canal de Youtube Ah, algum vídeo Não, tem que ter nome artístico Ah, o nome do artístico é o coño da Bernarda Isso tem que ouvir aí É ofensivo, não, uma coisa É ofensivo isso? É ofensivo para Bernarda Mas a Bernarda já não... É sorda e não se entera Então, eu vou colocar... Cortana? Não, Cortana, seu pai Mas é de Tomás Ah, olha Mamã de Lobelo Não, Tomás Não, Tomás Não, ele é minha mãe Mamã de Tomás de Lobelo Mamã de Tomás, entre comillas, Lobelo Ah, aí o deixou Ah, aí o deixou Não, Teto, você vai falar Ah, o Tomás não doido Seu tablet está aqui, tudo está aqui Agora eu vou colocar aqui, não tem? Eu vou colocar aqui, não tem? I can't be like a wrecking ball Whatever there was Andei Andei O Rito detingou a filetriz e... Peraí, tá Foi? Vai, martela Você está colocando errado, Tomás Meu Deus Não, você é do outro lado, Tomás Do outro lado, o meu? Não, pera Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair Vai, 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 martela, martela Vai ficar torto Vai ficar torto Bate Vai ficar torto Guys, look at this Look at this Tá igual a beira do Furico do Furoco Tá igual a beira do Furico do Furoco Não tá focando Não Aba É que esse prego Ele é muito... Ruim E a verde é muito dura Tem que ser prego de aço Esses preguinhos de tarraxinha aqui não dá certo não E pagou maior caro nisso, gente Só assim pagou um euro nessa bosta E cinco E cinco Não vamos colocar Olha Pesos de Cone de Bernarda Olha, todos eles o mesmo Tio 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 Então, galera, é triste porque nós planejamos colocar ele hoje, mas não podemos colocar ele hoje. Temos que esperar até amanhã e colocar ele amanhã. Galera, nós vamos... Onde estamos? A la calle. Onde estamos? Eu não sei. É uma surpresa. Você vai ver se você continuar. Bom, pessoal, nós vamos para o McDonald's. Nós trouxemos o ring da luz, para que vocês possam nos ver agora. E o McDonald's está vindo, ou o Burger King? Eu vi o Burger King. Ok, então vamos para o Burger King. Você quer o McDonald's? Eu não me importo, bebê. Tudo vai ser o mesmo depois. Então vamos para o Burger King. Nós vamos comprar comida e comer no carro. Porque nós estávamos em casa, sabe? Nós estávamos confortáveis e tudo bem. Então nós não queríamos usar as roupas. Sim, como o McDonald's. Eu não sei como dizer isso em inglês, mas... Flip slopes. Flip slopes? Eu acho que sim. Então nós estávamos confortáveis lá e tudo bem. Então nós estávamos confortáveis no carro. Para o McDonald's, nós não queríamos sair hoje. Então nós estávamos confortáveis. Nós estávamos confortáveis. Nós estávamos confortáveis para fazer algo. Sim, nos dias nós estávamos confortáveis para sair. Porque, por exemplo, Tomás chegou da universidade. E então ele começou a estudar um pouco. E quando nós vemos, ele está 7. Sim, super confortável. E a câmera não está tão boa para gravar na noite. Mas eu não sei. O que é que nós temos aqui, sabe? Que a luz é super boa, pessoal. Então nós podemos gravar algumas coisas, sabe? Porque dependendo disso. Mas é isso. Quando nós chegamos lá e pegamos a comida, nós falamos um pouco, ok? Gente, olhe. Eu quero uma decoração como essa na minha casa para o Natal, sabe? Algumas coisas simples. Algumas coisas simples não tem muita atenção. Eu não sei, eu não prefiro algo como essa. Eu não sei, eu prefiro o outro. É mais simples. Ah, o outro tem um pouco de luz, sabe? Eu não sei. Minha casa seria como esse, sabe? Menuna trouxe o outro. Nós estamos aqui, chocando. E ele está tentando escolher o que ele quer comer. Não vai mudar. Mas ele... Não vai mudar. Vai ser o mesmo. É o que você quer, baby. Sim, é o que você quer. O problema dele é que ele não gosta de potas. Ou de bebê, ou de qualquer coisa. Então... É uma coisa de dinheiro que me pediu. E normalmente eles não têm muitas opções de hambúrgueres. Como no Brasil eles têm. Mas aqui eles não têm, sabe? Só um sem hambúrguer. Então... Não sei. Nós vamos escolher isso. Você escolhe seu hambúrguer. Vamos ver se tem uma mulher que vai dizer um momento, por favor. Porque é aquele dia que a gente veio. Ela, um momento, por favor, 30 vezes. Demorou 10 anos para atender a gente. Então, galera, nós temos a comida. Sim, nós temos a comida aqui. E vamos comer agora. Vamos comer agora. E eu não sei. O que mais vamos fazer? É a mesma comida como sempre, porque eles não têm muita opções para quem não tem... Não, porque não é o seu. Não, todos os hambúrgueres estão lá. Você quer peço? Sim. Agora... O problema aqui é que eles não têm a mesma promoção no Brasil. Por exemplo, no Brasil, eles têm, tipo, 4 lanches diferentes. Se você quiser comer um hambúrguer, sabe? Então, se você tiver 2 de vocês, vai ser R$15,00. E aqui eles não têm essa opção. Então, é tipo, R$15,00. É tipo, R$15,00. 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 E o que eu não gosto de pôrtais, mas como eu gosto de pôrtais, e como eu gosto de pôrtais, como eu gosto de pôrtais, mas eu tenho que comer hambúrgueres sem nada. O que é isso? E aí... Ele não sabe o tipo de hambúrgueres que nós temos aqui, sabe? Sim. Então... Para isso, nós vamos comer. E depois, vamos gravar mais, pessoal. Gente, aqui é tão calmo. Gente, com as coisas todas aqui, duas pessoas andando de bicicleta ali, já falam sobre as duas. Eu ia ficar com medo, já ia esconder tudo e rezar. Pra ninguém me assaltar, mas se comer aqui... Boa rápido. A gente não precisa nem ter medo. Cara, nós já chegamos ao casa. A minha face. Eu estava sobre a dormir, como 11h30. Algumas coisas. Super sleepy. Super sleepy. Sim. Eu vou ficar aqui e compartilhar com as comentas, compartilhar com os vídeos. Você está aqui e dormindo. Sim, porque... Ok, nós acordamos ao mesmo tempo, mas ele estive aqui em dia por dia. Eu não faço nada e ele tem que estudar Eu tenho que ir embora, eu estou mentalmente cansado Eu não falei nada, eu falei 15 minutos Eu não falei nada, eu falei 15 minutos Eu não falei nada, eu falei 15 minutos É muito bom Mas, galera, espero que vocês gostem do vídeo Nós tentamos a nossa base Nós tentamos a nossa base para gravar Sim, porque eles decidiram encontrar uma coisa diferente Se nós fazemos mais ou menos a mesma coisa, nós vamos gravar em uma base Porque, por exemplo, alguns dias nós sentimos que vamos ficar em casa Não vamos fazer nada É normal, mas nós pensamos que nós precisamos fazer algo para as pessoas Então nós tentamos fazer algo Sim, às vezes não importa, às vezes não importa Mas é a vida, nós podemos fazer nada E é isso, galera Não esquece de nos dar um like no vídeo Porque nós estamos chegando E muitas pessoas assistem o vídeo E não nos dá um like E isso é super importante Isso nos ajudar a continuar aqui Para as minhas minhas e tudo isso Mas é isso, galera Vamos para dormir Vamos para dormir Vamos para dormir Boa noite, galera Tchau Onde está mais Eu vou colocar aqui o nosso barulho de campainha Vamos esconder atrás da porta Aí quando ela for atender, eu vou assustar ela Vamos ver se vai funcionar Aí eu vou tirar o chinelo Para fazer barulho Espero que o normal não fique latido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A Bíblia 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 Oi pessoal Temos alguns problemas para editar o vídeo hoje Esse garoto aqui tem que estudar muito e estou aqui para salvar os vídeos para post porque vamos post vídeos todos os dias mas provavelmente hoje não poderá postar, talvez quem sabe? Temos que não recordar muito porque Tomas estudou muito hoje e estamos tendo esse problema aqui com o vídeo então provavelmente vamos provar um cookie com Lobelo depois para recordar alguma coisa vamos colocar gasolina no carro no carro de Tomas então vamos gravar dois e o que mais vamos fazer? é uma coisa galera porque temos muitos vídeos mas nós editamos o vídeo então nós gastamos muito tempo nos vídeos e tudo e tudo e tudo e tudo e tudo e tudo não nos salvamos os vídeos então agora estamos tentando passar os vídeos no computador do meu pai e para o meu computador e para o meu computador e para ver o que pode fazer se funciona e nós gastamos quase todo dia fazendo isso e eu tenho que estudar muito e eu já edito esses vídeos e eu já edito esses vídeos eu edito todos os vídeos eu edito três vídeos e eu não sei porque deu erro quando Tomas chegou e depois ele deu tudo ele salvou tudo ele edito novamente e continua dando erro então agora eu passe para o computador então agora eu passe para o computador do pai de Tomas e eu tento encontrar uma maneira de salvar porque em algum momento nós não terá mais espaço na câmera ou ter 55 minutos isso não é muito então eu não sei o que eu realmente espero que isso vai funcionar mas aparentemente o computador do Tomas do pai de Tomas é super lento como quantos percentos? 4 oh meu Deus eu estou tentando sim ainda 4% e eu fiz 10 minutos então eu não sei eu sei o que ele vai fazer galera vai ter algumas horas e você sabe isso certo? se funcionar não importa o tempo eu sei que se você colocar o computador de Tomas vai funcionar então eu espero eu não sei talvez este vídeo com o que nós gravamos hoje com o que nós gravamos hoje com o que nós gravamos amanhã eu não sei porque no final nós não fizemos muito hoje sim mas esses dias nós não fizemos tantas coisas como nós queríamos como vocês podem ver porque como eu disse Tomas estudou muito Tomas tem que ficar mais tarde na universidade e eu com o Tomas eu não fui fora com o que nós queríamos então não tivemos nada para gravar então é isso então então na semana vamos para Granada então hopefully ah você vai fazer isso de pé então hopefully vamos gravar muitas coisas mas para isso nós precisamos salvar o vídeo calma meu Deus can we stop? NÃO! o lixo tá acontecendo aqui o que é isso galera? ai filho da puta sorry gente vamos fazer uma coisa aqui o que você está fazendo senhor? o vídeo o vídeo ainda não funciona nós estamos tentando o nosso melhor pessoal eu passei para o print drive muito tempo eu passei para o computador para testar e disse que não abriu mas é engraçado porque nós sempre abriamos esse tipo mas é engraçado porque nós sempre abriamos os vídeos da câmera no computador não sei o que vai acontecer eu não sei o que vai acontecer e eu vou ficar super triste se eu perder os fios eu não vou ter porque está na câmera está lá mas eu não sei o que vai fazer galera estamos indo agora porque meu coração está vindo espera um segundo e ela disse para ir lá porque ela quer dar algo para nós e vamos lá para ver o que ela quer dar para nós o que você está fazendo o que você está fazendo tem que ver é isso é isso minha outfit para a nossa então ela vai se ela o que você está fazendo com isso? tenho que dar uma uma então você pode gravar o que é isso? o que é isso? se que é isso? não é tudo dark NORMAN, VIL, NORMAN NORMAN! não é só o velho vamos ver vamos ver Como vocês estão, gente? Como vocês estão? Eu vou te Que horror e nem eu Eu vou te ver Olá! Tudo bem? Tudo bem? O que número você tem? Eu vou te ver. Gente! Então, nós viemos. O que você nos deu? Eu acho que é uma promoção de Coke Que é o Christmas Então, eles estão dando sockets de Coke Eu não sei como a promoção funciona Mas ela trabalha na supermata E ela nos deu. É super legal, as sockets Você tem aquela Ela é super legal Para o Christmas E ela tem aquela Que é para as turistas, sabe? E o Tomás não tem uma foto O que eu estou fazendo? Esse é para mim. Mas, sim. Obrigado, Sara E ela é super bonita Sim, eu gostei. Tivemos uma conversa com ela ontem E ela nos mostrou. E eu gostei. E eu gostei. E ela me deu? Sim. Eu gostei de ver com ela E eu gostei de ver com ela. E eu gostei de ver com ela. E eu gostei. E eu gostei de ver com ela. 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 E ela disse ela. E ela disse ela. E ela está jogada. E ela está jogada. E ela está jogada. do eri nós não vamos recuperar com o Lopelo agora vamos ter um casamento porque esse cara está com eu para a universidade amanhã então nós não temos que ir super elétrico para ter um casamento nós vamos ir para o carro agora e vamos ter pra cá para hoje ele veio nesse lugar aqui esse carro com certeza deve ter gente namorando fazendo amor mas ele veio nessa porra desse lugar aqui e eu tô com medo porque é tudo escuro em meio do mato eu morro de medo Tomás vai tomando o seu cu desgraçado vai, vamos logo embora Tomás não estou brincando f*** você vamo embora daqui Tomás vai se fuder nossa você se diga desgraçado Tomás oh meu Deus você está caindo em seu cara vamo embora eu não gosto dessas coisas eu sou bosta tu é tomás você é um cara que vai ver sério eu realmente odio estar em meio da terra com nada você já viu muito filmes de filmes, certo? eu vivo no Brasil eu estou medo de olhar para o lado por que? porque eu não gosto de Tomás ele é muito medo Tomás está parando Tomás vem aqui para colocar gasolina no meio de qualquer lugar ele é muito medo esse é o lugar onde você vê os loucos vêm e vão te matar no pranks não no filme eu só espero não oh meu Deus ele é super creepy porque tudo isso está sim tudo isso é creepy quando eu era criança eu morava em lugares assim porque meu pai morava em lugares assim e tudo isso é creepy realmente creepy mas eu não sei eu não sei eu quero Tomás fazer uma coisa divertida com mim agora eu estou indo para o outro eu estava super scared eu poderia olhar assim eu não sei eu estava apenas olhando eu não sei é um pouco de trauma eu não sei mas eu estava super scared mas eu espero que nós estaremos em casa porque é super cold e eu estou com medo eu provavelmente eu vou comer pizza provavelmente nós voltamos Guilherme eu não gostei eu não gostei ele não gostei ele não gostei ele não gostei ele não gostei nós vamos ter nosso dia vamos ter pizza isso é para Guilherme porque ele gosta de chees esse é meu esse é para minha mãe esse é para meu pai e esse é para meu pai e esse é para meu pai e esse é para minha mãe que eu não criei